Olá, alunas e alunos, sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou José Ramos de Fiana, professor de língua portuguesa do sétimo ano de escolaridade e vamos hoje ter a nossa sexta aula. Antes, sempre dizer que o que mais nos preocupa neste momento é vencer a pandemia da Covid-19 com boas práticas. Lavar sempre as mãos, não levar as mãos à boca, não levar as mãos ao nariz nem aos olhos e, ao sair de casa, usar sempre uma máscara, sem beijinhos, sem abraços e sem apertos de mão. Portanto, é com essas palavras que vamos dar o início à nossa sexta aula de língua portuguesa. Mas antes, vamos conferir o sumário. Portanto, no sumário de hoje, nós temos o conto Príncipe com orelhas de burro, que é o conto que já tínhamos lido e trabalhado nas aulas anteriores. Nós vamos fazer agora localização das ações no tempo e no espaço e falar das classes de palavras, no sentido, dividi-las em dois grupos, variáveis e invariáveis. Depois, então, o exercício, os exercícios e os desafios. Por isso, vamos já a aquilo que nos interessa. Temos o gênero conto. Já tínhamos falado das características do gênero conto. Vocês sabem que o conto que nós estamos a trabalhar é um conto tradicional, que é diferente do conto literário e tem características específicas, nomeadamente o tempo, o espaço e também as personagens não são do mesmo tipo. Por isso, vamos verificar isso mais uma vez. Portanto, a história começa com, era uma vez, tempo indeterminado. Portanto, havia um rei que vivia muito triste no seu palácio, espaço. Portanto, no palácio, mas não é só esse espaço que se faz referência. Portanto, é uma condensação entre o espaço e o tempo para que realmente se perceba as características do conto tradicional. É um conto que é meramente de natureza oral. Portanto, é de natureza oral. É transmitido de geração em geração e os narradores saem no seio do próprio povo. Por isso, a história, ou aquilo que nós contamos, não pertence a um narrador. Pertence à memória coletiva. Quer dizer, toda a comunidade faz parte da autoria desse conto. A seguir, nós temos, ao fim de nove meses, a rainha deu à luz um menino. Eu te fado, portanto, uma das fadas interferiram, disseram que fadava o menino, portanto, o príncipe, para que ele tivesse orelhas de burro. E as fadas partiram de imediato. Agora vamos ver uma pequena exploração do texto. Então, temos, para a compreensão do conto, responde oralmente as seguintes perguntas. Por favor, prestem atenção. Página 82 do nosso manual e sigam e respondam juntamente com o professor. Portanto, localize as ações da história no tempo e espaço. Portanto, essa história passa-se onde? No palácio, bravo e tempo. Como o professor disse inicialmente, o tempo não está determinado. Então, não há uma especificidade. Apenas nós vamos à procura das informações do tempo no texto. Era uma vez. É um tempo não determinado. Portanto, não podemos claramente dizer o que é. Depois, nós temos, diz se a ação do conto é aberta ou fechada. E, para justificar, a ação do conto é aberta ou fechada? Sabemos ou conhecemos a sorte final da personagem ou não o conhecemos? Conhecemos ou não conhecemos? O que é que aconteceu no fim? Portanto, as fadas juntaram-se, pediram que o príncipe tirasse o barrete e de lá desapareceram as orelhas. Portanto, o fim está. Está fechado. Essa narrativa é fechada. Embora o professor tivesse pedido que vocês utilizassem a vossa imaginação para poderem criar um pouco mais, isso é porque o professor cria. Mas não é porque a história nos permite isso. Toda a história ficou clara. Nós conhecemos a sorte final da personagem principal, que é o príncipe. Portanto, está dito e justificado. Como foram articulados os acontecimentos quanto à construção da narrativa? Para construirmos a narrativa, o autor do texto serve-se de vários processos. Temos encadeamento, temos encaixe e temos um outro que depois nós falaremos. Neste momento, eu preciso que vocês compreendam a diferença entre encadeamento e o encaixe. Encadeamento é quando as ações sucedem umas às outras segundo uma ordem temporal. O encaixe é quando nós estamos a contar uma história principal e vamos buscar outros episódios do passado da personagem para encaixar de forma a dar mais informações sobre essa mesma personagem. Qual desses nós temos no nosso conto? É encaixe? Não! Pois é, muito bem. Maravilhoso! É, então, o encadeamento. As ações sucedem-se umas às outras segundo uma ordem temporal. Bom, agora vamos ao exercício 2, que é também muito interessante. Vamos falar já das categorias da narrativa. Temos personagem, ação, tempo, espaço. Então, vamos chamar a nossa primeira personagem, que é o rei. Portanto, qual é a ação do rei? Mandou chamar três fadas. Para quê? Para que lhe desse um filho. Por isso, isso aconteceu quando? Um dia. Em que espaço ele usou ou praticou esta ação? No palácio. Portanto, está tudo completo. A seguir, temos uma nova personagem, que é a rainha. Portanto, qual seria a ação da rainha? Portanto, para reconhecer a ação, tem que ler a frase e lá tem que ter um verbo de movimento. Senão, não conseguirão identificar as ações. Portanto, rainha deu à luz um menino. Deu à luz. Portanto, trouxe ao mundo um menino. E quanto tempo? Vamos lá. Quanto tempo que ela teve para trazer o menino ao mundo? Bravo! Já ouvi lá em casa. Muito bem. Durante nove meses. Portanto, depois dos nove meses, trouxe o menino ao mundo. E isso aconteceu onde? Onde é que ela fez com que o menino nascesse? No palácio. Em presença também das três fadas que lá estiveram para assistir. Agora vamos falar da fada 1. A primeira fada que compareceu no lugar. Então, fada. Ação. Tocou com a varinha de condão. Tocou logo que o menino nasceu. Então, tempo. Ao nascer. Muito bem. Então, e onde é que isso acontece? Portanto, primeiro acontece a ação, acontece no palácio. Mas onde é que ela tocou com a varinha? Na cabecinha do príncipe para poder fadar o príncipe. Muito bem. Agora, depois de nós termos ouvido a história, vamos utilizar o conteúdo dessa história para trabalharmos outra matéria. Agora vamos trabalhar a gramática. E o que diz a nossa gramática de hoje? As palavras na língua portuguesa podem agrupar-se em diferentes classes, de acordo com as características e também em determinados contextos. E como os contextos determinam determinadas relações das palavras, é a partir disso que nós vamos dividir essas palavras em dois diferentes grupos. Vamos lá ver. Portanto, temos aqui as classes de palavras. Quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez classes de palavras. Temos nomes. Temos nomes. Temos adjetivos, determinantes. Temos pronomes. Temos os numerais que agora, na nova nomenclatura, dizemos quantificadores. E temos verbos, adverbos, preposições, conjunções e interjeções, que são emoções. Tanto as ações que são transmitidas através de emoções das personagens. Muito bem. Então, logo a seguir, dizer como é que nós vamos agrupar as classes de palavras. Em dois grupos, variáveis, classes variáveis e classes não variáveis. Ou invariáveis. Portanto, variáveis por quê? Vamos ler essa explicação. Portanto, porque variam, têm flexão e têm mudanças. Não têm só uma forma. Elas variam de acordo com o contexto. Depois, classes com flexão, significa o quê? Significa que têm concordância verbal e têm concordância nominal. Portanto, há umas palavras muito importantes nesse caso para determinar essa concordância. Na concordância nominal, temos como núcleo o substantivo. Na concordância verbal, temos como núcleo o verbal. Ou o verbo. Desculpe. Portanto, promovem regras de concordância nominal ou verbal. São designadas por isso variáveis. Flexão é o quê? São mudanças. E quais são as mudanças? Singular, plural, masculino, feminino. Essas mudanças são exigidas, provocadas pelo substantivo. Continuamos. A seguir, vamos ver as mudanças que ocorrem também no outro grupo. Se ocorrem. Aqui, as classes invariáveis. São as mesmas? Não. Contrário das classes variáveis. Portanto, são contrário. Não têm flexão. Não fazem concordância. Nem nominal, nem verbal. Então, as classes invariáveis nunca vão interferir na concordância nem verbal, nem nominal. Agora, vamos dar mais um passo e vamos encontrar como agrupá-las. Temos classes de palavras, classes variáveis, classes invariáveis. Das classes variáveis, quais são as palavras que nós... quais são as classes que nós vamos identificar? Temos o substantivo, temos os pronomes, temos os adjetivos, temos os artigos e temos os verbos. Essas cinco aqui se movimentam à volta do substantivo. Portanto, se movimentam à volta do substantivo. Porque o verbo faz a sua flexão, faz a sua flexão por ele mesmo. Ele sozinho. Ele não precisa de ninguém para fazer a sua flexão. O verbo muda tempo, pessoa, modo. Então, ele não faz flexão dependendo de outra palavra ou de outra classe de palavra. Mas o substantivo, o pronome, os antiativos, esses sim, os quantificadores, esses sim, dependem do substantivo, que é o núcleo do grupo nominal. Então, vamos ver as classes invariáveis. Portanto, das classes invariáveis, nós temos os adverbos, que não mudam, não interferem na mudança, não têm flexão. Temos as preposições, também não mudam, não têm flexão e não podem variar. Temos as conjunções, as conjunções não mudam. Portanto, se eu disser, o fulano fez isso e fez aquilo, esse i não muda porque o fulano é feminino, masculino, é plural. Não muda. Por isso, as conjunções são também da classe invariável. Interjeções. São manifestos de sentimentos, emoções. Isso também não muda porque a pessoa é do gênero masculino ou do gênero feminino. Não muda. Então, continuamos. A seguir, vamos ver como, que e porquê que nós estamos a fazer esse estudo. Por quê? Porque as classes de palavra são a base da morfologia. E não podemos compreender língua portuguesa se não dominamos a base da língua, que é a morfologia. É a partir da morfologia que se estabelece as relações ou as funções sintáticas. Por isso, a morfologia é a base de tudo isto. Por isso, a morfologia são pequenas coisas, mas que têm uma grande importância no domínio da língua portuguesa. E nós não podemos negligenciar. Às vezes, os alunos chegam a décimo segundo e ainda têm dúvida na língua portuguesa. Por quê? Não dominaram a base. É preciso adquirir a base. É preciso conhecer as classes de palavras. A sua movimentação, a sua relação, só é identificada pelos alunos, pelo conhecimento que têm da morfologia. Se não, vejamos. Portanto, já disse tudo, eu não preciso, vocês podem ver. E vamos ver o que diz ainda. A morfologia é a base da língua, a base da sintaxe. Por isso, não podemos negligenciar o que é básico. Se dominarmos as classes de palavras, tudo fica mais claro quanto as relações sintáticas existentes. A sintaxe não teria existido se não houvesse classes de palavras e se não houvesse a morfologia. Por isso, tenham isso em conta e, a partir de hoje, tem dúvida? Vai à base. Qual é a base? Estudo das classes de palavras. Cada palavra tem a sua classe. Agora, quando ela é relacionada com a outra palavra, ela ganha outras funções. Funções sintáticas. A seguir, portanto, nós vamos ver o que acontece, como já tinha dito, dentro do grupo nominal. Portanto, nós temos o substantivo que faz aquela variação nominal. Portanto, ele é o núcleo, ele que manda. Então, é o substantivo, juntamente com o pronome, juntamente com o artigo, o adjetivo, os quantificadores. Portanto, eles estabelecem uma ligação indispensável. Se eu puser o artigo, aqui é uma das classes de palavras, mas chamamos o artigo também de determinante. Portanto, se eu puser uma rapaz, ficaria bem? Não. Essa relação não funciona. Por isso, ela varia de acordo com o gênero, de acordo com o número e nós temos que ter isso em conta. Porque, senão, não conseguiremos aprender corretamente a língua portuguesa. Toda a ligação, a nível do grupo nominal, portanto, da variação nominal, funciona em volta do substantivo. Portanto, tem que saber quando é que uma palavra realmente é um substantivo. A seguir. Portanto, estas cinco classes são as mais concorridas. Quer dizer, são as mais exigentes para estabelecer as variações nominais e verbais. Tendo o substantivo como núcleo. Já foi dito. Então, continuamos? Observem as seguintes frases. Vamos ver o que acontece aqui. Os pastores chegaram atrasados. As fadas chegaram atrasadas. Reparem. Os pastores, atrasados. As fadas, atrasadas. Quando dissemos, os pastores chegaram, portanto, tem a ver com a forma como eles chegaram. Damos a impressão que é de natureza adverbial. Quer dizer que esta palavra teria sido adverbial. Mas, por que não vai ser adverbial? Porque temos a sua variação. Ela teve uma flexão de gênero masculino para o feminino. Logo, terá que ser um adjetivo. E, a seguir, os pastores chegaram cedo. Agora, vamos ver. Os pastores chegaram cedo. E eu disse, as fadas, pastores masculino, fadas feminino. Chegaram cedo. Eu podia dizer, as fadas chegaram cedo? Não. Então, o que está acontecendo ali? A última palavra pertence a uma classe invariável. Não varia. Então, não podemos fazer a variação de gênero. Porque cedo. Cedo é a classe dos adverbios. Muito bem. Como vocês conseguiram identificar rapidamente. A seguir, portanto, depois dessa aula, o que é que nós vamos fazer? Eu vou deixar uma frase para que vocês, lá em casa, façam um trabalho de casa. Se realmente acompanharam atentamente, com entusiasmo, com vontade de aprender e colaborando para esse programa, que é aprender a estudar em casa, então, vamos fazer este exercício. Então, como vê, nós temos aqui o segundo desafio, ou o segundo exercício, para fazer em casa. Preencha o quadro abaixo com os constituintes da frase que se segue. A frase é, no palácio os presentes deram gargalhadas confortavelmente. Agora, com este quadro, vão fazer o seguinte. Vão fazer o estudo sintático da frase, ver o complemento direto, sujeito, complemento circunstancial de modo, predicado e complemento substancial de lugar. Tudo tirado desta frase e preenchendo este espaço aberto. E, então, depois de toda a explicação relacionada com determinados assuntos ligados ao texto, então, fizemos a análise do texto, localizamos as ações, o tempo e o espaço, então, vimos as personagens também. Depois, avançamos para o estudo da língua, sobre a língua. Vimos as palavras, vimos as palavras e agrupamos as palavras em determinadas classes de palavras. E lá, dividimos as classes de palavras em dois grupos. As variáveis e as invariáveis. Fizemos alguns exercícios para poder conferir o conhecimento adquirido e chegamos ao fim. Não se esqueçam, façam o trabalho de casa e não façam as coisas que não são recomendadas para garantir a nossa proteção. E, sobretudo, fiquem em casa. 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 Obrigado.